Derrama fogo Esta igreja vai se encher de poder O inimigo nesta hora está furioso E aqui dentro ele não pode ficar Pois Jesus Cristo me amaldeu o poder E o nome dele nós iremos exaltar Irmãos queridos, venha o poder de Deus Deixe o fogo invadir teu coração Em língua estranha começa a falar agora A igreja em chamas com poder da oração Derrama fogo, meu Jesus Derrama fogo Esta igreja vai se encher de poder Nesta igreja o fogo santo vai cair Com quente frio hoje aqui vem aquecer E o fogo santo vai queimando de nozinho A igreja toda vai se encher de poder Eu vejo fogo no pastor e nos irmãos A mocidade recebendo muita alção A igreja toda está sendo revestida Tem muita glória no circo de oração Derrama fogo, meu Jesus Derrama fogo Derrama fogo, faz o gelo derreteiro Derrama fogo, meu Jesus Derrama fogo Esta igreja vai se encher de poder Com quente frio hoje aqui vai pegar fogo Esta fogueira vai queimar os congelados Quem veio aqui zombar do poder de Deus Pode saber vai sair daqui queimado O fogo santo que no céu é derramado Este lugar tem muita glória e poder Glória só e glória até sem os irmãos O santo alto no poder da oração 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 O santo alto no poder da oração